Hoje vamos conhecer o movimento BAC Mulher Floripa. Desde 2016, o grupo é formado por mulheres para fortalecer e potencializar a expressão feminina, o enfrentamento e a superação das diversas formas de violência e preconceito. O ponto org está no ar. As reuniões acontecem no centro de Florianópolis, na sede do Projeto Arco-Íris. Aos poucos, as mulheres vão chegando e se preparando para uma manhã cheia de interação, empoderamento, ritmo e musicalidade. O encontro começa com uma dinâmica entre o grupo. Cada uma oferece uma palavra para a outra, que vem acompanhada de um abraço. Inspiração, leveza, saúde, força, carinho, determinação. Alguns exemplos de palavras ditas aqui refletem a essência do grupo, que tem cunho social e político de cultura negra. O BAC Mulher Floripa tem influência da iniciativa de Joana Cavalcante, com o grupo de Maracatu em Pernambuco. Ele nasce muito dessa sensibilidade dela e dessa necessidade que ela teve dentro da própria comunidade de identificar as violências que as mulheres sofriam e aí então passa a organizar esse movimento internamente e depois aí que está a grande sacada e a grandeza de tudo isso, que ela espalha esse movimento para o Brasil e para fora do Brasil. Hoje somos 38 filiais, então o nosso fazer sempre vai passar pela gratidão que nós temos. Já vamos passar uma vida inteira e não vamos conseguir agradecer tudo o que esse movimento nos possibilita, nos permite. Então é com muito orgulho que eu faça parte desse movimento, que eu trabalho por esse movimento e que me coloca a serviço dele. Então só agradecer. O ensaio é intenso. O som dos instrumentos e a energia contagiante das integrantes não deixa ninguém parado. Neste que acompanhamos, algumas representantes do grupo de Balneário Camboriú e Itajaí estavam presentes. O meu movimento foi muito legal, porque é uma cidade que todo mundo conhece, bem racista, escravagista. E foi muito interessante porque eu estava desencontrada ali na realidade. E daí quando eu fui e fiquei sabendo do Bach, eu me encontrei, encontrei as minhas e encontrei o meu gueto. Foi muito bacana. Esse encontro para a minha vida é potência, é sororidade, é felicidade. Te encontrar com várias meninas e com várias mulheres é muito emocionante falar. Até me emociono, me arrepio, é potência. O Bach Mulher me encontrou, me resgatou. E assim, eu sempre fui do Gansá, tocou Gansá Mineiro. E assim, o Bach Mulher, ele me resgatou. Ele me resgatou de um lugar que eu estava muito parada, muito quieta. E aí o Bach Mulher veio e me tirou daquele ostracismo, me trouxe para conhecer essas mulheres, essas mulheres pretas maravilhosas. É um movimento de mulheres pretas para mulheres pretas. É o maracantula da Mestra Joana, uma mulher preta, favelada, que criou esse Bach Mulher do nada. Porque antigamente as mulheres não podiam tocar. As mulheres só eram da dança para participar. E aí a Mestra Joana trouxe isso, trazer as mulheres para tocar. Para tocar tambor, para tocar dançar, para tocar B, que era um movimento só masculino. Atualmente composto por cerca de 30 mulheres, o coletivo desenvolve projetos, realiza vivências, rodas de diálogo, visitas a comunidades, apresentações culturais e oficinas percussivas com dança de maracatu. Eu sou de São Luís Maranhão e eu entrei e conheci o Bach, conheci o maracatu através de uma amiga que me apresentou esse espaço. É uma família, porque para quem vem de outros lugares, para se sentir acolhido, é sempre bom a gente estar próximo de pessoas que caminham assim, que a gente se identifica. A arte faz essa união também. Então, é isso, desde 2018 que eu estou no Bach Mulher. Eu venho de um estado que também é rico em cultura, então, com a dança, tambor de crioula, o bumba meu boi, o cacuriá, a gente aprende na escola isso. Então, já é algo que está ali meio que familiarizado, né? Gosto muito. Foi em 2018, eu estava num evento lá na UFSC, no Espaço Cultural de Gênero e Diversidade. Estava tendo uma oficina do Bach Mulher Floripa lá e eu não conhecia nada do movimento, não conhecia o maracatu e já de cara me encantei. E comecei a fazer parte do movimento, né? Comecei a frequentar os encontros aqui no Arco-Íris. E foi num momento bem especial, porque eram as eleições de 2018, então, estava uma atenção. Então, foi também um espaço desse acolhimento político também, de identificação. E já desde o primeiro encontro com o Bach Mulher Floripa, a Marga, a nossa coordenadora atual, ela veio com uma alfaia, né? Era um contexto de oficina, ela veio com uma alfaia e vestiu a alfaia em mim, né? O tambor. E já rolou uma identificação ali também com o instrumento naquele momento. Foi um processo bem desafiador, porque todo o contexto do maracatu é da oralidade. Então, a gente aprende através das conversas, da fala, do fazer, né? Da presença. Então, mas foi de... foi muito enriquecedor pra minha vida, assim. As composições musicais retratam princípios fundamentais da cultura negra e das religiões de matriz africana e anunciam estratégias de superação, como a união, a paz e o respeito entre as mulheres e toda a sociedade. Guerreira, guerreira me ajude que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor A Xanda é uma das mulheres que participou da fundação do movimento em Florianópolis. Eu começo te perguntando, Xanda, como é que vocês pensam as dinâmicas com o grupo? Como é que elas são criadas? Então, a gente no grupo, né? Nesses sete anos, tem muito essa dinâmica do tocar Mas como o nosso movimento é para além do tocar, é importante construir momentos em que as mulheres consigam se escutar e falar sobre aquilo que elas vivenciam no seu cotidiano Tanto de potências como de desafios Então, assim, a gente pensa as dinâmicas sempre no movimento circular E traz também atividades que movam as potências das mulheres Então, por exemplo, já tivemos mulheres do teatro e que fizeram dinâmicas de corpo Temos as mulheres da poesia, então de estar trazendo a palavra enquanto um presente E assim por diante A gente tem que tentar sempre exaltar a criatividade e a potência de cada mulher Muitas vezes a minha potência acaba gerando identificação com a outra A minha dificuldade, o meu desafio também Existe essa troca boa, né? Gera empatia e, sobretudo, também coloca a gente num lugar de empoderamento Porque a gente pensa que aquilo que às vezes a gente... Ah, isso aqui nem rende tanto Mas na outra desperta potência, né? No fim, a gente está se ensinando umas às outras a ser Potência através da música também Fala um pouquinho sobre as letras e sobre as composições Então, as letras, muitas delas são escritas pela mestra Joana, da Arca Valcante E, nos anos para cá, a gente tem um evento anual do movimento Que ele acontece ou na região sudeste, nos últimos anos foi em Sorocaba Ou em Recife mesmo, em Pernambuco, na comunidade onde tem a fundação do movimento E aí, dentro desse encontro nacional do Bach Mulher, tem o concurso de loas E aí, então, todos os BMs, nós somos 38 filiais, a gente organiza, quem quiser, não é obrigatório De mandar uma letra com música, com arranjo percussivo E aí, a vencedora do concurso passa a ser a loa do carnaval E aí, é colocado frases no figurino, enfim E uma das nossas, aqui em Floripa, a gente teve uma das nossas músicas contempladas Ah, que bacana, que bacana, qual que é? Que é o Minha Raiz Que é aquela que eu cantei durante o ensaio do Bach Mulher Me tornei aprendiz Hoje eu sou batuqueira Encontrei minha raiz Que bonito, também a mensagem através das letras que vocês passam a essência do Bach Mulher Também as cores são bem representativas, né? O laranja e o rosa, o que elas representam? Então, o maracatu, para além do movimento Bach Mulher Ele é totalmente vinculado com as religiões de matriz africana Então, dentro do movimento, a gente tem uma regência das iabás Que são oiá e obá E elas regem espiritualmente a condução das atividades do movimento Então, as cores, elas são muito mais uma homenagem a essas iabás Porque dentro da nação Nagô Que é a nação que acaba sendo o fundamento religioso do movimento A oiá é rosa e a obá é laranja Então, essa onda rosa e laranja Também está totalmente vinculada com a religiosidade matriz africana Essa onda rosa e laranja também invade o carnaval de Florianópolis Que é um momento muito especial para vocês De colocar em prática os aprendizados e de visibilidade Sim O carnaval, ele é um momento de suspensão da realidade É aquele momento que a gente vive outros papéis E também é um momento estratégico onde a gente pode inscrever As nossas mensagens, nossas ideias para um outro mundo possível Então, além da visibilidade de estar nas ruas Dando visibilidade para o movimento Para a proposta do movimento A gente também tem esse lugar De disputar mesmo politicamente o espaço da rua E a gente poder trazer a nossa mensagem de fortalecimento feminino De também, assim, combater qualquer tipo de violência Dentro do carnaval, ocupando a rua com o nosso trabalho Para quem quiser conhecer mais sobre o BAC Mulher Tem um portal muito bem elaborado Que é super importante, uma ferramenta para vocês, né? Fala um pouquinho Sim O portal, além de trazer quem somos Trazer a história do movimento com a Mestra Ele também surgiu durante a pandemia Como uma forma de instrução Às mulheres que estavam passando por processo de violência doméstica Então, lá também tem informações Para que as pessoas possam acessar, fazer um BO Que muitas vezes as mulheres não sabem como fazer Ou que instâncias elas podem procurar Caso elas forem vítimas de algum tipo de violência Seja física, seja simbólica, seja patrimonial Então, o portal, para além da visibilidade do nosso trabalho Ele também tem essa função social De divulgar informação para as mulheres Através da música, do ritmo e da união O BAC Mulher Floripa Fortalece a presença feminina na cultura e na sociedade Um projeto que promove a inclusão Celebra a diversidade e transforma vidas Para mim, fazer parte desse movimento É uma grande alegria É muito amor, é muito afeto A gente não é um grupo percussivo A gente tem as nossas rodas de conversa Rodas de acolhimento Especialmente em Itajaí, Balneário Camboriú A gente vê a importância do nosso grupo lá De ter esse espaço Onde a gente possa se encontrar e se reconhecer Enquanto mulheres, mulheres que têm lutas parecidas Mulheres que estão na batalha Os encontros acontecem todos os sábados E aqui, todas as mulheres são bem-vindas O perfil maior é você querer dialogar Sobretudo com as questões das violências Sobretudo contra o machismo Sobretudo contra o racismo Então as mulheres que entram Elas precisam querer dialogar com isso Então o toque, o ritmo é fundamental Mas o nosso mote político Que é esse enfrentamento às violências Ele sempre está em primeiro plano Então não existe perfil Existe querer estar aqui Existe querer estar a serviço Querer troca Querer se doar Para às vezes uma outra companheira Que naquele dia só está precisando de um abraço Ou de um sorriso Ou de uma escuta Então não tem perfil É vir e querer dialogar com o nosso fazer O Ponto Org termina aqui Até o próximo programa E aí Amém.